Gaúchos fazem manifestação no centro da cidade e deixa a cidade colorida com a cor bonita de verde e amarelo ao contrário do pessoal do MST que deixa a cidade mais acinzentada. Assista ao vídeo e veja essas cores que belas! No março de 2022, nós estamos nesse momento aqui na Avenida Quente, no bairro de Moinhos de Vento em Porto Alegre. Nós viemos pessoas de diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul nessa manifestação pela liberdade. E todas as pessoas que portam se deslocam pra cá. E aí, Patriota! O que vocês acharam dessas cores bonitas que enfeitou essa cidade no Rio Grande do Sul? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um abraço a todos e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!